Foi um curto período, apenas uma semana, mas uma semana intensa, cheia de atividades em diversos laboratórios. Faltou tempo para conhecer toda a universidade. As férias de julho foram assim, corridas, para 90 alunos de ensino fundamental da Rede Pública de Campinas. Eles participaram da primeira edição do Ciência e Arte no Inverno, promovida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Secretaria Municipal de Educação, com apoio de diversas unidades. E, ao invés de aprender ciências nas tradicionais salas de aula, os jovens viram situações na prática e em diferentes linguagens. Para a Unicamp e a Prefeitura, um balanço positivo e a intenção de continuar o projeto nos próximos anos. Quanto mais cedo você colocar o jovem em contato com pesquisa, mais ele vai poder aprender e entender realmente o que significa a universidade, a ciência e a pesquisa. Então, acho que foi tudo muito bem, nós estamos muito contentes e esperamos tornar um programa permanente. Os projetos escolhidos foram bem aproveitados, a linguagem foi adequada, houve envolvimento dos PIBIC, que são os alunos de graduação e os de ensino médio. Então, acabou fechando um ciclo da equipe dentro dos laboratórios. Acho que isso foi um aprendizado muito bom. Esse contato com a universidade, conhecer, saber das disciplinas, os cursos, já começa a fazer com que eles comecem a acalentar dentro deles o que eles têm desejo de cursar quando chegar o momento da faculdade. Acho muito bacana e principalmente concentrar em duas áreas que são áreas muito especiais para Campinas, que são as ciências e as artes. Entre os visitantes, a clara satisfação de passar férias aprendendo ciências, fazendo amigos, pensando fora da caixa. E eles deixam sugestões. A gente conheceu nas oficinas e acolhida. Foi muito forte, foi muito graficificante e eles tiveram uma atenção muito forte com a gente. E isso já faz, eu acho que, desde o professor de uma universidade, que a gente sempre pensa que é aquele cara bem sério, formado, tem diversos doutorados, a gente já pensa que é uma coisa séria. E aí ele chega com a gente, fala oi, bom dia, já senta e conversa com a gente, já muda um pouco essa relação e já faz a gente ter o desejo de estudar nessa universidade. Aumentar o tempo de duração, que eu achei muito curto, porque tem muitas mais coisas para conhecer. E o resto, o tempo vai aprendendo e tal, caminhando para melhorias. É uma grande oportunidade estar aqui na Unicamp, porque a gente vê as possibilidades de poder estudar numa universidade, mesmo vindo de escola pública. E assim, foi a afinidade que a gente teve com os outros alunos, estudantes, a empolgação que a gente vê. E assim, foi muito bom para também ter mais conhecimento e ver com o que a gente vai querer fazer no futuro, aqui na universidade. Na cerimônia de encerramento, todos os alunos ganharam certificado e aproveitaram para agradecer aos organizadores e monitores que os acompanharam na jornada. Os alunos se interessaram muito pelas oficinas, contribuíram muito. E todas as oficinas, eles eram muito empolgantes. E para mim é muito bom, porque eu também vim de escola pública e estou fazendo isso com eles. Estar participando desde o começo até agora, no encerramento. Música 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 Música